O Saber Direito desta semana é sobre a lei de investigação criminal. Apresenta polícia judiciária e delegado, investigação policial, presidência da investigação policial, poder requisitório e indiciamento. O professor é o delegado de polícia Henrique Hoffman, agora no Saber Direito. Olá, queridos alunos do programa Saber Direito, da TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Henrique Hoffman, sou delegado de polícia no Paraná, professor e escritor, e tenho a satisfação de estar com vocês ao longo desta semana, nesses cinco programas do Saber Direito aula, para tratarmos de um assunto de grande envergadura, de muita importância, tanto no aspecto teórico, nos concursos públicos, exames da UAB, na própria graduação em Direito, como também para os diversos profissionais do mundo jurídico, sejam delegados de polícia, promotores, juízes, advogados, advogados públicos. Esse tema é a Lei de Investigação Criminal, a Lei nº 12.830, de 2013, que estamos a analisar sob um viés constitucional, colocando a Constituição como uma lente para que possamos enxergar a investigação criminal num viés democrático. Na primeira aula, estudamos a polícia judiciária e o delegado de polícia. Investigamos que as polícias se dividem em polícia administrativa e judiciária. Vimos a questão da divisão de atribuições entre os diferentes órgãos, passando pela natureza das funções do delegado de polícia. Na segunda aula, o tema foram os procedimentos policiais. Investigamos cada uma das espécies de procedimentos policiais, vendo que o inquérito policial, apesar do mais importante, não é o único deles. Passando, então, na terceira aula, a estudar a própria presidência do inquérito policial pelo delegado de polícia. Ocasião em que entendemos o que significa o princípio do delegado natural, a importância da inamovibilidade da autoridade policial, bem como os reflexos da independência funcional do delegado de polícia, que mais do que uma prerrogativa do cargo, é um direito do cidadão. E na aula passada, a quarta aula, o que nós nos dispusemos a tratar foi a requisição. Nesse ponto, entendemos o que significa a cláusula de reserva de jurisdição, que se divide em absoluta e relativa. Analisamos o poder requisitório do delegado de polícia, a distinção entre sigilo e reserva de jurisdição, que não são a mesma coisa, e passamos a analisar cada tipo de dado para analisar, investigar e concluir se ele precisa de uma ordem judicial anterior para ser obtido ou não. Nessa quinta aula, derradeira, nos dispusemos a trabalhar com mais um tema de inegável importância, que é o indiciamento. Na aula de hoje, vamos verificar o conceito desse Instituto Jurídico, a sua atribuição e a possibilidade ou não de haver a requisição do indiciamento, as suas diferentes espécies, o momento para que seja efetivado, e também os seus diversos efeitos, bem como a possibilidade ou não do chamado desindiciamento. São temas, então, de certa profundidade, que certamente vai ajudar você aí na sua prova ou mesmo na prática diária da profissão jurídica. Iniciando, então, com o conceito de indiciamento, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, como nós vimos na própria Lei 12.830, de 2013, do seu artigo 2º, parágrafo 6º, a lá de maneira clara e expressa que se trata de um Instituto Jurídico a ser manejado pela autoridade policial. Por meio do indiciamento, o delegado de polícia sinaliza que o Estado em investigação, ao colher todos os elementos de convicção, sejam elementos informativos ou probatórios, e, ao realizar sobre eles uma análise técnico-jurídica, chegou à conclusão de que tais elementos realmente demonstram a existência de um crime e a vinculação do suspeito a essa infração penal. Em outras palavras, por meio do indiciamento, o delegado de polícia sinaliza a conclusão de que, realmente, aquele suspeito foi o responsável pela prática de uma determinada infração penal. Os elementos colhidos permitem a conclusão de que há lastro mínimo de prova sobre a materialidade do crime e sobre a autoria daquele delito. Veja só, por meio do estudo do conceito do indiciamento, nós conseguimos visualizar os seus requisitos. Para que o Estado em investigação, representado pelo delegado de polícia, indicie alguém, é preciso que tenha havido a colheita de elementos suficientes, de elementos veementes, a indicar que aquela pessoa cometeu um crime que realmente ficou demonstrado. Note que o indiciamento não é um ato de puro arbítrio da autoridade de polícia judiciária. Pelo contrário, trata-se, na verdade, de um ato fundamentado por meio do qual o Estado de investigação manifesta a sua conclusão. Está certo? Bem, parece que é um instituto, então, realmente importante e a gente precisa ver melhor de quem é a atribuição para que se possa realizar esse ato e, eventualmente, os seus requisitos. Razão pela qual eu abro espaço para os nossos alunos para nos fazerem uma pergunta. É possível que o juiz ou promotor requisite em que o delegado de polícia indicie alguém? Interessante questão que tem a ver com o que estamos explicando nesse momento. O indiciamento, conforme consignado pelo parágrafo 6º do artigo 2º da Lei nº 12.830, de 2013, é um ato privativo do delegado de polícia. Não está autorizada outra autoridade, outro agente público, a proceder ao indiciamento de quem quer que seja. Logo, a conclusão inarredável é que não pode um juiz, não pode um promotor ou qualquer outro agente público requisitar ao delegado que indicie ou desindicie alguém. Repetindo, trata-se de um ato privativo da autoridade de polícia judiciária, por meio do qual o Estado de investigação manifesta a sua conclusão no sentido de que um crime realmente existiu, a materialidade desse delito e que aquele suspeito realmente é o responsável pela prática da infração penal. tudo isso calcado em elementos veementes, que podem ser elementos informativos e probatórios. E essa análise técnico-jurídica vai estar estampada na fundamentação dessa decisão. Apesar de a lei utilizar o termo ato fundamentado, é inegável que o indiciamento consiste numa decisão, porque o delegado, ao realizar essa deliberação, ele acaba por decidir uma questão controvertida. Qual? Se há ou não elementos suficientes quanto à materialidade e quanto à autoria daquela infração penal. Essa conclusão, que é bastante simples, pode ser retirada diretamente da lei de investigação criminal, foi também tomada pelas nossas cortes superiores. O STF e o STJ já disseram que é incabível a requisição de indiciamento ao delegado de polícia. Não pode o integrante do judiciário, do Ministério Público ou de qualquer outro órgão exigir que o delegado de polícia indicie alguém. Não faz sentido ter em vista a própria independência funcional do delegado de polícia. Nós vimos, quando estudamos na terceira aula, a presidência do inquérito policial, que um importante mecanismo para que o delegado exerça a coordenação dos atos investigativos é que ele tenha a liberdade de formar sua convicção e de determinar o rumo da investigação de uma maneira livre, não arbitrária, mas baseada na Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos e em todo o arcabouço legal ordinário. veja então que não é admissível a requisição seja de indiciamento ou também de desindiciamento. Não pode uma terceira pessoa pretender que o delegado deixe de indiciar alguém ou desindicie alguém que já está indiciado. Não faz sentido tendo em vista a rígida separação de funções entre cada um desses atores que agem na persecução penal e também não faz sentido tendo em vista a própria independência funcional da autoridade de polícia judiciária. Interessante ponto especificamente quanto ao Ministério Público é que não serve como argumento para supostamente autorizar uma requisição de indiciamento formulada pelo Ministério Público em relação ao delegado de polícia o fato de o Ministério Público poder realizar o controle externo da atividade policial. É inegável que essa é uma das atribuições do Ministério Público e se encontra estampada na própria Constituição Federal no artigo 129. Mas por controle externo não se deve entender uma indevida ingerência na presidência do inquérito policial pelo delegado de polícia. O controle externo do Ministério Público certamente é muito importante e atua como mais um mecanismo de fiscalização sobre a atividade policial. Eu costumo dizer que a atividade da polícia judiciária certamente é uma das mais fiscalizadas dentre as nossas atividades públicas no Estado Democrático. A atividade do delegado de polícia e de toda a sua equipe acaba sendo fiscalizado tanto internamente por meio da corredoria como também por diversos outros mecanismos seja pela sociedade através das ouvidorias de polícia seja pelo próprio poder judiciário num controle judicial que acontece sobre os atos do inquérito policial ou mesmo por meio desse controle externo da atividade policial realizado pelo Ministério Público. é ótimo que assim seja quanto mais instrumentos de fiscalização melhor quem sai ganhando com isso é o cidadão e isso acaba por corroborar uma atuação de maneira ética e de maneira eficiente da polícia judiciária mas esse controle externo repito não admite a interferência na própria condução da investigação criminal esse controle externo ele atinge a atividade fim da polícia judiciária qual seja a investigação então somente para aferir se essa apuração está sendo feita respeitando-se a legalidade sem que haja descumprimento da constituição e de todo o restante do acaboço legal além disso já que mencionamos o controle externo vale lembrar que ele não se destina a realizar a fiscalização sobre atividades meio da polícia judiciária se destina o controle externo na verdade a fiscalizar a atividade fim a própria investigação criminal especificamente sobre o viés da legalidade sem interferir no comando e no protagonismo da investigação criminal o controle externo se vincula à atividade fim mesmo assim limitado à legalidade e não diz respeito a atividades meio como por exemplo a alocação de recursos humanos e materiais pela polícia judiciária a definição de suas prioridades administrativas tudo isso está submetido a decisões interna corpores entre dentro do próprio órgão polícia judiciária sem que possa o ministério público interferir nessas questões bem então fica claro que não se admite requisição de indiciamento seja por qual autoridade for não é possível então que haja essa indevida interferência vista então a legitimidade ou a atribuição para indiciar que é do delegado de polícia e a impossibilidade de um ministério público judiciário ou qualquer outro órgão acabar requisitando indiciamentos outro tópico importantíssimo diz respeito ao momento para a realização desse ato quando é que o delegado de polícia caso entenda que há um lastro probatório veemente contra aquele indivíduo deve realizar o indiciamento desse suspeito há realmente esse assunto talvez não tenha sido desenvolvido de uma maneira suficiente pela doutrina mas é um assunto de extrema relevância veja só nós temos que verificar de que forma que foi iniciado esse inquérito policial há inquéritos policiais iniciados por prisão e flagrante e há inquéritos policiais iniciados por portaria da autoridade policial quando o inquérito se inicia por flagrante ou por portaria entendo eu que o mais adequado é que sempre o delegado de polícia haja com cautela deixando o indiciamento para o momento final do procedimento policial mesmo que se trate de uma prisão em flagrante professor mas a prisão em flagrante na medida em que exige os mesmos requisitos do indiciamento será que no caso do flagrante não seria obrigatório o indiciamento já no momento inicial do inquérito naquele momento em que a pessoa foi presa em flagrante ora não é vedado o indiciamento no momento inicial nessas circunstâncias pode o delegado dentro da sua esfera de autonomia e isenção acabar no momento em que prende alguém em flagrante fundamentando a existência desses elementos veementes para a prisão em flagrante que serão os mesmos elementos a justificar o indiciamento e naquele momento inicial indiciar a pessoa que foi presa em flagrante nenhum problema existe nesse proceder mas tampouco é vedado que mesmo no inquérito iniciado por flagrante a autoridade policial opte por não realizar o indiciamento no momento inicial e deixar para assim proceder no final do inquérito numa postura mais cautelosa porque veja mesmo quando alguém é preso em flagrante isso não afasta a possibilidade ainda que remota de que surja no curso do inquérito policial elementos mostrando que na verdade aquele preso em flagrante não é o responsável pelo crime acabe por surgir um álibi com provas contundentes evidenciando que ele não é o responsável que na verdade tudo não passou de uma má compreensão nessa situação deixando o delegado para realizar um indiciamento ao final ele não precisaria realizar o desindiciamento daquele que foi indiciado no começo percebam se o delegado indicia no início do inquérito e no curso do inquérito surgem provas em sentido contrário a autoridade policial será obrigada a realizar o desindiciamento daquele suspeito agora caso o delegado tenha optado por esperar o final da investigação ele não terá que se preocupar e eventualmente desindiciar porque ele aguardou o momento final da investigação criminal também o inquérito policial não exige no momento em que o delegado de polícia acaba por optar pelo uso de medidas cautelares que tenha havido um indiciamento anterior essa é uma pergunta que surge uma dúvida bastante comum ora será que o delegado quando ele representa por uma medida cautelar por exemplo uma busca e apreensão domiciliar ele é obrigado a indiciar antes aquele suspeito e somente representar pela medida cautelar quando o suspeito já tiver sido indiciado não há essa obrigação não há obrigação então de indiciar alguém pelo simples fato de se adotar medidas cautelares probatórias contra aquele indivíduo o indiciamento repito é uma conclusão do delegado de polícia por meio de análise técnico-jurídica no sentido de que há elementos contundentes contra aquela pessoa o manejo de diligências investigativas no curso do inquérito policial pode ser feito normalmente contra o suspeito uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra outra dúvida comum que surge quanto ao momento do indiciamento diz respeito ao seguinte para que se interrogue o suspeito para o uso dessa forma de oitiva que é o interrogatório o delegado precisa necessariamente indiciar o suspeito antes de realizar o interrogatório há quem entenda que sim que o interrogatório seria uma forma de oitiva exclusiva para aquele que já está indiciado eu entendo com parcela significativa da doutrina que não como eu disse o indiciamento é um ato final quando todos os elementos já foram colhidos inclusive o próprio interrogatório não há exigência na lei de que o interrogatório seja manejado somente depois do indiciamento o interrogatório é uma forma de a polícia judiciária inquirir um suspeito esteja ou não ele indiciado o interrogatório é o momento então em que o delegado de polícia determina a oitiva do suspeito indicando aquela pessoa que ele se trata sim de um suspeito de uma pessoa que está sendo ouvida na condição de investigado e por essa razão vai fazer jus a todas as garantias constitucionais estampadas especialmente no artigo 5º da constituição dentre elas especialmente o direito de não produzir prova contra si mesmo também chamada de inexigibilidade de auto incriminação bastante comum utilização em provas e até mesmo na prática forense de um termo em latim chamado nemo tenetur si detegere que significa justamente o direito de a pessoa não produzir prova contra si mesmo de não se prejudicar veja quando a pessoa é interrogada esse direito vai ser informado expressamente a ela o suspeito é ouvido mas ele não precisa produzir prova em seu desfavor não há a obrigação legal portanto de que o interrogatório seja feito depois do indiciamento ou em outros termos que o indiciamento seja um pressuposto do interrogatório absolutamente o indiciamento ele deve ser feito como regra geral ao final do procedimento policial não há pressa para o indiciamento não há qualquer prejuízo à investigação criminal o fato de o indiciamento ser deixado para o final nada mais natural afinal o indiciamento é mesmo uma conclusão e só se pode concluir quanto a alguma coisa quando se chega ao final daquele procedimento com o olhar retrospectivo avaliando tudo o que foi produzido é por isso que eu digo que o delegado de polícia faz dois juízos básicos e principais durante todo o curso do inquérito policial no início do procedimento policial o delegado de polícia faz um chamado juízo de prognose ele lança um olhar para frente fazendo um prognóstico de tudo aquilo que ele pode obter traçando as linhas investigativas disponíveis e escolhendo os mecanismos investigativos que vão ser utilizados contra quem e em qual momento além desse juízo prognóstico lançado para frente feito em regra na própria portaria que instaura o inquérito policial ou na decisão que prende alguém em flagrante nós temos o juízo de diagnose é uma análise que faz um diagnóstico de tudo aquilo que foi colhido esse juízo de diagnose você deve estar imaginando é feito ao final do inquérito policial é feito justamente nesse momento do indiciamento a autoridade policial faz um diagnóstico analisa todos os elementos escolhidos e então delibera se os elementos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime ou se por outro lado não são suficientes os elementos de convicção e portanto não vão ensejar o indiciamento e nessa situação o delegado de polícia ele vai relatar o inquérito sugerindo o seu arquivamento veja que nós temos todas essas análises feitas no curso do inquérito policial sempre por decisões fundamentadas é importante destacar que a polícia judiciária ou diernamente ela se qualifica como um órgão imparcial que age realizando juízos de valor técnico-jurídicos e é essa importância de existir um cargo pertencente a uma carreira jurídica como no nosso caso do Brasil existe justamente com a autoridade de polícia judiciária todas essas análises exigem um conhecimento profundo do nosso ordenamento jurídico e são interessantes e importantes para o próprio investigado é de interesse do cidadão que a polícia ao agir o faça sempre respeitando a carta constitucional de liberdades é uma garantia portanto não para a própria polícia em si mas para toda a coletividade nesse sentido de que quando eventualmente você for submetido a uma apuração criminal não serão tomadas medidas restritivas aos seus direitos fundamentais sem uma análise jurídica pormenorizada e fundamentada esses juízos de prognose de diagnose essa análise técnico-jurídica feita pela autoridade de polícia judicial tem especial relevância e foi por essa razão que o nosso constituinte originário optou por esse modelo que é o modelo mais garantista esse modelo ele acaba por dividir a perseguição penal em duas fases como vimos uma fase inicial que é aquela do inquérito policial e uma segunda fase que é a do processo penal a fase inicial é marcada por uma atuação que visa a evitar que processos penais temerários sejam deflagrados esse filtro é utilizado quando a polícia judiciária age de maneira imparcial de maneira técnica sem vinculação com a acusação e tampouco com a defesa isso é possível quando todas essas análises inclusive a do indiciamento que estamos a examinar é feita de maneira independente com a autonomia funcional sem estar submetida a interesses outros que não o interesse público na sequência importante também que a gente possa fazer uma classificação do indiciamento quais são as espécies de indiciamento que podem ser manejadas pelo delegado de polícia nós temos no primeiro momento o chamado indiciamento material o que seria isso? o indiciamento material ele abrange a própria substância do indiciamento o seu conteúdo a fundamentação a análise técnico-jurídica do indiciamento indiciamento material portanto reflete o juízo de valor feito pela polícia judiciária no sentido de demonstrar que há elementos veementes demonstrando a existência de um crime e vinculando o suspeito àquela infração penal esse é o indiciamento material de outro lado o indiciamento formal é uma decorrência do indiciamento material o indiciamento formal acaba por concretizar documentalmente a análise técnico-jurídica feita pelo indiciamento material no indiciamento formal o delegado de polícia concretiza documentalmente o indiciamento e acaba também por juntar outros elementos outros documentos que vão formar então a substância do indiciamento que seriam o interrogatório a qualificação da pessoa que foi interrogada e agora está indiciado a pesquisa de vida pregressa dessa pessoa demonstrando se o passado é íntegro ou não bem como a identificação dessa pessoa indiciada seja a identificação civil seja a identificação criminal além dos indiciamentos material e formal nós temos o que a doutrina costuma chamar de indiciamento coercitivo o que seria um indiciamento coercitivo nada mais é do que aquele resultante de uma prisão inflagrante nós acabamos de ver que os requisitos da prisão inflagrante são semelhantes aos requisitos do indiciamento para que se possa prender alguém inflagrante e também para que um suspeito possa ser indiciado é preciso que a polícia judiciária angari indícios vermentes e suficientes de que o crime aconteceu e de que aquele indivíduo foi o responsável pela prática da infração penal logo se o delegado de polícia decide fundamentadamente pela prisão inflagrante do suspeito significa que muito provavelmente decidirá também pelo indiciamento há quem diga que ele deve indiciar alguém se resolveu pela sua prisão inflagrante não seria nenhuma opção pelo fato de os requisitos da prisão inflagrante e do indiciamento serem semelhantes mas veja a doutrina fazendo uma leitura mais moderna do indiciamento como eu acabei de mencionar permite que mesmo esse indiciamento coercitivo resultante da prisão inflagrante seja postergado e deixado para o momento final do inquérito policial porque mesmo no caso de uma prisão inflagrante é possível ainda que excepcionalmente que no curso do inquérito acabem por surgir elementos que mostrem que o preso inflagrante não era o responsável pelo crime ou mesmo que o delito não aconteceu então ao deixar o indiciamento coercitivo para o final do inquérito policial o delegado de polícia adota uma postura mais cautelosa de não indiciar para eventualmente acabar ter que desindiciar essa pessoa no transcurso da investigação criminal além do indiciamento coercitivo também podemos fazer menção ao chamado indiciamento indireto uma pergunta que surge é a seguinte professor o suspeito que se encontra foragido em local incerto e não sabido ele pode ser indiciado ou será que para o indiciamento é essencial a presença física do suspeito e outros termos é possível o indiciamento indireto ou apenas o indiciamento direto é que se mostra plausível ora é perfeitamente possível o indiciamento indireto aquele que é feito contra um suspeito que está em local não sabido um local desconhecido não há qualquer problema nesse indiciamento porque o indiciamento não pressupõe a presença física do suspeito os requisitos do indiciamento na verdade são elementos robustos a demonstrar materialidade e autoria e esse lastro probatório ele não precisa necessariamente da presença física ele pode surgir de uma série de diligências da polícia judiciária logo é perfeitamente possível um indiciamento indireto agora eu abro espaço mais uma vez para os nossos alunos que possam nos apresentar mais uma pergunta no que consiste o indiciamento complexo interessantíssima questão porque envolve uma classificação nova do indiciamento para entendermos o indiciamento complexo nós precisamos explicar como é que funciona a investigação e o indiciamento de detentores de foro por prerrogativa de função o chamado foro privilegiado algumas autoridades em razão do cargo que ocupam possuem um foro especial de julgamento se investigadas e processadas especialmente de maneira criminal deverão passar sob a tutela do poder judiciário em órgãos específicos haverá uma regra de competência diferenciada isso é foro especial e a leitura que a jurisprudência dos tribunais superiores tem feito com relação ao indiciamento dessas autoridades submetidas ao foro especial é que para que o delegado possa indiciá-las ele precisaria em primeiro lugar da autorização do poder judiciário a leitura feita pela jurisprudência é a seguinte ora se essa autoridade será submetida a um foro especial por prerrogativo de função a investigação criminal também deve passar por essa supervisão daí a necessidade de chancela judicial para que haja o próprio indiciamento nesse caso o delegado de polícia deverá antes de indiciar ofertar uma representação ao poder judiciário para que o magistrado autorize o indiciamento daquele detentor de foro por prerrogativo de função perceba você que há duas manifestações de vontade do estado daí o nome indiciamento complexo num primeiro momento o judiciário se manifesta no sentido de autorizar o ato do delegado de polícia e num segundo momento a autoridade policial efetivamente pratica o indiciamento chancelado pelo poder judiciário logo quando o judiciário autoriza o indiciamento ele acaba por fazer surgir o chamado efeito prodrômico do indiciamento o efeito prodrômico significa que quando o magistrado ele se manifesta ele acaba por gerar a obrigação de um delegado de polícia também emitir uma manifestação de vontade significa então que o estado se manifestará duas vezes uma por meio do estado em investigação na figura do delegado de polícia e outra por meio do estado juiz o estado julgador por meio do magistrado isso compõe o que chamamos modernamente de indiciamento complexo na sequência uma outra indagação que pode surgir aí do aluno que ainda não tem uma intimidade maior com o tema indiciamento é se poderia o delegado de polícia depois que decidiu pelo indiciamento mudar de opinião mudar a sua análise com base num fato novo surgido e acabar voltando atrás na sua decisão de indiciar expressa de outra forma essa pergunta poderia ser o seguinte é possível o desindiciamento de alguém que já foi indiciado a resposta é positiva o desindiciamento é perfeitamente possível a autoridade de polícia judiciária ao se manifestar inicialmente no sentido de indiciar alguém não fica vinculada a sua posição inicialmente manifestada havendo o surgimento de elementos de convicção novos pode perfeitamente o delegado mudar de posição pode e deve porque a manifestação de vontade do delegado muito mais do que um ato aleatório arbitrário decorre dos elementos colhidos e se esses elementos passarem a demonstrar que não há materialidade ou autoria do crime a posição a ser adotada inequivocamente pela autoridade policial será de não indiciar portanto de desindiciar aquele que já se encontra indiciado vale lembrar já que nós mencionamos a impossibilidade de requisição de indiciamento que tampouco é possível que outro agente público requisite ao delegado o desindiciamento de alguém se o delegado indiciou algum suspeito não pode o promotor ou juiz por exemplo requisitarem que o delegado mude de ideia e desindicie essa pessoa vale repetir trata-se de uma decisão privativa do delegado de polícia fruto de uma análise técnico-jurídica calcada na sua independência funcional por meio de uma conduta e uma análise imparcial da polícia judiciária certo visto então os requisitos do indiciamento a atribuição para indiciar alguém e a impossibilidade de requisição do indiciamento bem como todas as espécies de indiciamento e também a possibilidade do desindiciamento a gente parte para a sequência da matéria e aí eu abro espaço mais uma vez para os nossos alunos poderem nos formular indagações quais os efeitos do indiciamento há quem diga de maneira desinformada que o indiciamento ele não geraria qualquer tipo de reflexo não produziria efeitos no mundo jurídico ou mesmo no mundo social e na verdade esse importante instituto jurídico que é o indiciamento produz relevantíssimos efeitos para aquele que foi indiciado esses efeitos estão estampados na nossa legislação e um primeiro efeito possível que já foi reconhecido pela nossa jurisprudência dos tribunais superiores seria servir o indiciamento como um fundamento para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública ora se um suspeito está sendo investigado por um determinado tipo de crime e o poder judiciário ao fazer a análise sobre a necessidade ou não da decretação da prisão preventiva dessa pessoa especificamente no requisito garantia da ordem pública o judiciário percebe que essa pessoa foi indiciada anteriormente muitas vezes até pelo mesmo delito a indicar que o risco de reiteração criminosa de que ele volte a perturbar a ordem pública é gigantesco o poder judiciário pode perfeitamente utilizar o indiciamento anterior daquela pessoa para que sirva de fundamento para a custódia cautelar para a prisão preventiva então o indiciamento ele pode ter sim esse efeito bastante relevante de servir como um fundamento para a decretação da prisão preventiva de uma pessoa é perfeitamente possível que isso aconteça além disso o indiciamento decretado contra alguém pode ter reflexo num crime muito importante e que gera muitas prisões no Brasil que é o crime de tráfico de drogas estampado lá no artigo 33 da lei 11.343 de 2006 a lei 11.343 de 2006 ao tipificar o tráfico de drogas ela acaba por estabelecer uma causa de diminuição da pena do tráfico de drogas conhecido vulgarmente como tráfico privilegiado apesar de ser uma causa de diminuição de pena e essa minorante ela prevê como um de seus requisitos o fato de o traficante para fazer jus a ela não se dedicar a atividades criminosas então para que seja considerado um tráfico realmente minorado privilegiado como é conhecido aquele traficante não pode se dedicar a atividades criminosas e qual que é a relação do indiciamento com o reconhecimento desse tráfico com diminuição de pena a relação é a seguinte os nossos tribunais superiores entendem que o anterior indiciamento desse traficante pode servir como justificativa para o não reconhecimento do tráfico privilegiado ou seja para se afirmar que aquele traficante na verdade ele se dedica assim a atividades criminosas tanto é que já foi indiciado anteriormente por um crime como o próprio tráfico de drogas então o indiciamento pode gerar como efeito o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico de drogas além disso ainda com o efeito do indiciamento nós temos a impossibilidade de aquele indivíduo adquirir arma de fogo porque nós sabemos que o estatuto do desarmamento que é a lei 10.826 de 2003 ela no seu artigo 4º traz um rol de requisitos para que a pessoa adquira arma de fogo para que qualquer do povo possa então ter uma arma em sua casa ou no seu local de trabalho caso seja o responsável por esse local deve demonstrar que possui um passado íntegro e se esse indivíduo foi indiciado trata-se de um sinal de que na verdade a sua vida pregressa possui uma mácula significativa que vai impedir a aquisição da arma de fogo além disso o indiciamento caso seja realizado para imputar ao suspeito o crime de lavagem de capitais previsto na lei 9.613 de 98 esse indiciamento ele possui um efeito particular que ocorre em relação apenas a esse tipo de crime que é a lavagem de capitais e o efeito é bastante severo a saber o afastamento das funções caso o indiciado ocupe uma função pública então repetindo se o indiciado por lavagem de capitais ocupa exerce uma função pública ao ser indiciado ele vai ser afastado como efeito automático do indiciamento veja mais um importante efeito então desse instituto jurídico além disso o indiciamento ele pode prejudicar aquele que se candidata a um concurso público o concurso público em regra ele possui diversas fases que não se resumem a fase teórica a fase de conhecimentos específicos da matéria após demonstrar o candidato que possui o conhecimento teórico ele vai ser submetido a uma investigação social que nada mais é do que a avaliação da vida pregressa desse postulante ao cargo público nessa avaliação será analisado certamente o histórico da pessoa no âmbito criminal logo se o indivíduo que postula o cargo público já foi indiciado anteriormente isso significa que ele não possui uma idoneidade moral que seja recomendável para ocupar o cargo público mas aqui entra uma importante discussão nos nossos tribunais superiores apesar de o indiciamento evidenciar falta de idoneidade moral os tribunais têm entendido que o indiciamento por si só não deve gerar a eliminação do candidato no certame mas o indiciamento pode ser somado com outros fatores que demonstrem a conduta social da pessoa e quando somado aos demais fatores as demais circunstâncias pode sim ser levado em conta para um juízo que mostre a inaptidão do candidato para o cargo público então perceba com relação aos cargos públicos em geral o indiciamento ele mostra uma falta de idoneidade moral que não servirá por si só para acarretar a eliminação do candidato do certame mas poderá o indiciamento ser somado a outras circunstâncias para que gere a exclusão do candidato por faltar a ele não só idoneidade moral mas também por ele não ter uma conduta social compatível com o cargo que quer ocupar essa é a regra com relação aos cargos em geral mas a jurisprudência já se deparou com essa discussão quanto a cargos que se revestem de especial envergadura cargos de autoridades que na verdade acabam por concentrar uma relevante parcela do poder estatal esses cargos de algumas autoridades que concentram um grande poder do estado que pode acarretar uma mitigação significativa de direitos fundamentais da pessoa devem realizar uma seleção realmente da maneira mais pormenorizada e minuciosa possível não se pode colocar realmente uma pessoa que não tenha idoneidade moral que não tenha uma conduta social exemplar para ocupar um cargo de especial envergadura e é por isso que a jurisprudência quanto a esses cargos trata o indiciamento dando a ele um maior valor no sentido de que caso a pessoa tenha contra si um indiciamento esse indiciamento pode acarretar a exclusão do candidato por exemplo num certame para delegado de polícia e esse caso em particular já foi enfrentado pelas nossas cortes superiores em resumo se a pessoa foi indiciada e ela postula cargos públicos em geral o indiciamento por si só não vai gerar a sua exclusão do certame mas poderá ser levado em conta em conjunto com outros elementos já quanto a cargos de especial envergadura que acabem por concentrar grandes poderes do Estado no sentido de relativizar direitos fundamentais as pessoas o indiciamento pode por si só acabar por gerar a exclusão do candidato imagino você alguém que foi indiciado várias vezes por organização criminosa por chefiar uma organização criminosa por traficar drogas e por diversos outros crimes de especial gravidade e agora postule um cargo de delegado de polícia de juiz de direito ou de um promotor de justiça me parece que esse conjunto de indiciamentos acaba por revelar que a sua vida pré-igressa não é compatível com o exercício dessas importantes funções para finalizar com relação aos efeitos do indiciamento vale aqui mencionar uma outra discussão que ainda está na verdade sendo realizada pelos nossos tribunais superiores que é aquela quanto aos antecedentes do indivíduo o indiciamento é apto para configurar maus antecedentes da pessoa antigamente se considerava que sim a posição dos nossos tribunais superiores era de que um indiciamento poderia ser considerado para acarretar então maus antecedentes e o juiz na aplicação da pena levar essa circunstância em consideração mais modernamente os tribunais superiores acabaram mudando de posição entendendo que em razão do princípio da presunção de inocência o indiciamento por si só não poderia ser levado em conta para gerar maus antecedentes essa é a posição que ainda está sendo aplicada mas em julgado recente do STF sinalizou a corte superior que pode mudar o entendimento porque observe apesar de o indiciamento não significar ainda a culpa de maneira definitiva não representa ainda a condenação efetiva daquela pessoa é inegável que o indivíduo que já possui vários indiciamentos isso ainda não foi condenado eventualmente porque não houve tempo hábil para que o processo penal chegasse ao seu fim com todos os recursos interpostos essa pessoa seria beneficiada indevidamente em razão da morosidade dos processos e não teria qualquer prejuízo pelo fato de possuir vários indiciamentos é por essa razão que uma doutrina significativa e me parece que poderá haver mudança de jurisprudência considera sim o indiciamento como apto a gerar maus antecedentes bem pessoal vista todas essas questões do indiciamento como conceito atribuição impossibilidade de requisição o seu momento adequado para ser feito as espécies de indiciamento o desindiciamento e por fim a questão dos diversos efeitos que podem emergir desse instituto jurídico privativo do delegado nós encerramos aqui o nosso curso sobre a lei de investigação criminal a lei 12.830 de 2013 que foi analisada vocês puderam perceber sobre um viés constitucional de um estado democrático de direito que preza por uma investigação que respeite todos os envolvidos inclusive o investigado que é tratado como sujeito de direitos espero que tenha sido proveitoso para todos agradeço novamente o convite da TV Justiça e faço questão de elogiar esse importante programa que tem sido hábil a transmitir a informação a democratizar o conhecimento para alunos de todo o Brasil ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br nesta sexta-feira tem estreia na tela da TV Justiça em cartaz uma faixa dedicada a produções cinematográficas